Estou gravando, compartilhando ela e vamos começar. Todo mundo vendo minha tela, pessoal? Beleza. Então vamos aqui, onde a gente está falando do controle de movimento, ou controle de posição. Então vamos lá. A gente parou na última aula com o seguinte diagrama de controle. Vou demorar um pouquinho, né? Fazer que o diagrama é um pouquinho grande. Vou deixar isso daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é só a realimentação. E aí, pronto. Então essa é a estrutura de controle que a gente está trabalhando. Dois controladores, um de posição, um de velocidade, 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 um do tipo PI, um de posição do tipo P. A gente viu como calcular, né? A gente viu como calcular os ganhos desses controladores. Então a gente fez uma série de considerações. Então a nossa eletrônica de potência e acionamento, mais motor, a função do nosso acionamento era dada por uma função de primeira ordem e a gente estava considerando que a gente estava medindo perfeitamente então a função de transferir da nossa instrumentação era um ganho unitário. A gente fez o controle de forma a alocar os polos os polos de ômega por ômega asterisco muito menor que um polo de teta por teta asterisco muito menor que ômega 2 que é o menor polo da massa de velocidade Enfim O que vocês vão perceber? Então depois de hoje eu vou passar para vocês amanhã talvez ou sexta a folha de questão é o primeiro trabalho da disciplina que vai ser sobre controlização Uma das primeiras coisas que vocês vão fazer é justamente esse esquema de controle até colocar aqui, isso é o controle clássico Esse esquema clássico Então vocês vão tirar a função de transferência da malha fechada da malha fechada de velocidade da rigidez dinâmica que eu vou comentar no final da aula Enfim Vocês vão fazer as análises, vão fazer a simulação desse sistema clássico e com comando explícito que eu cheguei a falar no final do último encontro e vão comparar os dois e ver o ganho de performance que a gente tem com o comando explícito de velocidade O que é o comando explícito de velocidade? Pessoal, vocês querem que eu redesenhe o diagrama ou só altere esse daqui? Uma pergunta para vocês me responderem Beleza, então eu vou refazer O que acontece? Então vamos colocar aqui agora embaixo o controle de posição de posição com com comando de som de velocidade Diagrama é muito parecido Tenho aqui a realimentação vou passar aqui pelo controlador e aí esse controlador de teta vai me gerar uma referência de corrente só que essa não vai ser a referência de corrente total agora do nosso sistema de controle então vou fazer aqui em vermelho a gente vai fazer aqui uma soma uma soma eu vou aqui com o bloquinho S mas na verdade é a derivada e a gente não vai implementar isso como sendo um S mesmo não a gente vai como o comando de posição aqui é conhecido nosso a nossa entrada de controle a gente sabe a derivada dele então a gente sabe também a derivada de velocidade então a gente vai adicionar aqui a derivada do comando de posição e essa união entre a saída do controlador de posição mais a derivada da referência de posição vai me dar ou vai me gerar a referência de velocidade então eu vou colocar aqui como ômega asterisco asterisco para diferenciar aqui desse e é esse ômega aqui que vai realmente a nossa a nossa nova referência de velocidade vai ser a soma das duas parcelas e de resto vou voltar aqui para o azul o controle é igual vou desenhar aqui a função do acionamento em azul agora aqui já é o físico então T-T-L 1 sobre J-S dá o ômega de novo dá arredadinho aqui dá a posição aqui entra o atrito e é o dos sensores né instrumentação e aqui tendo a nossa instrumentação aqui 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 e vem até aqui tá então eu vou tentar dar só uma ajeitada uma diminuidazinha aqui na tela e esse é o comando né expressa de velocidade acho que alguém falou alguma coisa no chat não? desculpa achei achei que tinha sido no chat então pessoal a única diferença né entre os dois né os dois comandos né desculpa os dois tipos de controle é a adição tá fazer agora de verde dessa parte aqui tá que é o comando explícito de velocidade tá e isso faz uma diferença enorme tá faz uma diferença enorme e agora né o que que a gente precisa fazer bom a gente tem que calcular os ganhos né dos controladores correto tem alguém falando no chat gente professor foi eu que levantou a mão ah você levantou a mão tá desculpa pode falar Davi eu achava que era o chat desculpa de interromper é só porque eu cheguei um pouco atrasado você só me explica aquele S em vermelho lá fazendo favor tá em cima do controlador esse S aqui ó esse ó Davi esse diagrama aqui na aula passada a gente viu esse diagrama aqui que é o controle clássico tá nessa aula a gente vai ver esse novo diagrama aqui o controle de posição com comando explícito de velocidade porque que chama assim com comando explícito de velocidade né porque é não sei se você lembra do final da aula passada o seguinte se você quer executar uma referência de posição a velocidade ela para você executar uma determinada posição a velocidade tem que ser a derivada da posição né então velocidade é a derivada da posição né e a opção é a integral da velocidade então o que que acontece como a gente tem um comando aqui de posição comando de teta né a gente sabe qual velocidade que o nosso controle tem que executar então a gente vai pegar esse comando né esse s aqui da derivada né um d de teta então eu estou fazendo a derivada do meu ando de posição e essa minha derivada aqui ela vai ser adicionada então vou adicionar aqui a saída do controlador né e essa né essa derivada aqui né da posição é o comando explícito de velocidade eu estou explicitamente falando qual que tem que ser a minha velocidade o comando de velocidade mais a saída né do meu controlador aqui de posição do gpds a soma dos dois é agora que vai ser a referência do meu comando de velocidade então eu fiz aqui o ômega é asterisco com asterisco né o ômega asterisco com asterisco né é a referência né total de velocidade porque ele é a soma das duas e é ele né que eu vou parar aqui com a minha velocidade de medida e vou passar aqui pro meu controlador de velocidade agora a gente o que que esse né o que que a adição desse comando explícito né faz com o sistema e o que que a gente né vai fazer em relação aos controladores não sei se eu te respondi sanei sua dúvida né na verdade respondi ou respondi o importante é sanar a dúvida não é responder né respondeu e tirou minha dúvida sim pessoal muito obrigado beleza pessoal alguma dúvida a mais ou outra né se não então eu vou passar aqui pra né análise não é muito difícil não por que bom o que que a gente vai fazer com os ganhos do controlador né dos controladores né então eu tenho aqui dois controladores né o g ômega de s né que é kp ômega mais k i ômega dividido por s e eu tenho gp de s né que é o kp t como que eu calculo né né esses três ganhos bom na verdade eu não calculo os ganhos de novo né o cálculo então o cálculo é igual ao do controle clássico opa controle clássico então aquelas expressões que a gente viu né controle clássico fazer cálculo dos controladores continua igual então pro controle do comando explícito né eu vou continuar né malha de velocidade né malha de velocidade né ômega né por ômega pode ser ômega a serista a serista né na verdade a função de velocidade não vai mudar eu vou definindo duas frequências né ômega 1 igual né a 10 vezes né ômega 2 ou seja ômega 1 né é maior do que ômega 2 ômega 1 né vai ser igual ao ômega do acionamento dividido por 10 ou seja uma década distante isso não muda e a malha de posição né teta por teta né asterisco né eu ainda vou continuar definindo né uma frequência de corte né eu não chamei de ômega 3 né mas eu estou chamando de ômega 3 né a gente viu né ao capé teta que vai ser igual ao ômega 2 dividido por 10 isso não muda tá então os controladores são idênticos tá os controladores são idênticos o que que vai acontecer né com as nossas mares então eu vou circular aqui eu vou até circular com com esse essa caneta aqui galáxia né a priori né a nossa malha de velocidade seria essa daqui ó a nossa malha de velocidade seria essa daqui se a gente olhar pra malha de velocidade clássica então vou ela aqui agora também a gente vai perceber né que ela é igual é ômega né menos a medição vezes o meu controlador vezes o acionamento planta e realimenta né mesma coisa aqui ó controlador de posição né aqui né de posição não desculpa controlador de velocidade vezes acionamento vezes aqui a planta mecânica né porque a gente vai considerar o TL zero né que ele é uma outra entrada realimenta aqui pelo sensor né e aqui é claro né os sensores a gente vai continuar né considerando que ele que eles são muito que eles medem perfeitamente então a primeira coisa né a se falar é que né a malha de velocidade né tanto do clássico quanto né do controle por comando explícito não muda então a minha expressão de ômega né pela referência vai continuar sendo aquela né Kp ômega dividido por S dividido por J vezes mais Ki ômega dividido por S tudo isso dividido por S ao quadrado mais Kp ômega mais B dividido por J vezes S mais Ki ômega dividido por S né essa daqui foi a função de transferência em malha fechada que a gente encontrou para o controle clássico e vai ser a mesma para o controle de posição né lembrando que aqui né G A de S foi aproximado justamente porque a gente ou né ou definiu os polos né da malha da posição dessa maneira então a primeira coisa a se falar é a malha de velocidade não muda a nossa análise agora né vai ser somente então na malha de posição o que que vai acontecer com a malha de posição né então vamos colocar né é a malha aqui então vamos fazer aqui né eu vou ter o que né eu vou ter aqui né a referência né de velocidade aqui eu vou colocar tal né que eu vou agora falar né do com malha com controle explícito e vou ter aqui né ômega o ômega asterisco né desculpa 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 eu não vou fazer a representação né desculpa pessoal eu vou fazer a representação né de controle de velocidade eu vou ter o comando de velocidade né e eu vou ter aqui a função de malha fechada de velocidade né então né quando eu tiver aqui né ômega vezes a função de transferência né eu vou ter aqui na saída efetivamente a velocidade né eu vou integrar a velocidade né e vou ter aqui a posição vamos ver o que vai ser diferente a diferença vai estar aqui né então eu vou ter agora né duas entradas aqui né se somando né vou fazer diferente né eu vou ter aqui né do controlador de posição né que geraria né aquele ômega asterilíso primeiro ômega asterilíso eu vou ter aqui a segunda parte do comando de velocidade né isso aqui é o sensor ele é um né tá aqui só pelo então o que vai mudar aqui é o que vai mudar aqui a malha de posição tá bom eu vou começar aqui a fazer análise tá é uma análise mais simplificada pois a gente vai discutir né mas como os ganhos do controlador não vão mudar né a priori estaria respondendo mais que a malha de velocidade velocidade então e aqui né ou como a malha de velocidade está mais interna né essa essa malha aqui né ela vai ser mais rápida então eu vou considerar ela como um ganho unitário né ó simplificação que a gente tem feito tá então se a gente for agora tirar a função de transferência né de teta asterisco né então eu vou tirar aqui a função aqui né acompanhando agora o diagrama de blocos né o que que eu vou ter aqui nesse ponto diagrama de blocos bom eu vou ter o teta asterisco menos o teta vezes essa função aqui de transferência então eu vou ter teta asterisco menos teta vezes o meu ganho né teta aqui o que que eu vou ter aqui aqui eu vou ter essa parcela mais s teta então eu vou colocar aqui mais s teta né tudo isso né vai ser multiplicado né a priori por um né que é minha consideração né depois multiplicado por um sobre s então vezes um sobre s e vai resultar aqui né teta então o que que eu vou fazer tudo que tem teta né eu vou colocar desse lado que teta de referência eu vou colocar do outro né então eu vou passar né esse s que tá aqui né dividindo tudo isso multiplicando e depois eu vou passar né teta vezes kp teta né esse lado vou passar aqui pro outro somando tudo isso vai ficar né bom eu vou ter teta asterisco vezes kp mais s vezes teta asterisco então colocando teta asterisco de referência eu vou ter né s mais kp teta né desse lado né igual o que que eu vou ter bom esse que tava dividindo passou pra canto eu vou ter s vezes teta e vou ter o que é menos teta vezes kp teta então vai passar positivo então quando eu colocar o teta em evidência vai ficar s mais kp teta né então quando eu tirar a função teta teta asterisco né isso aqui bota com isso daqui e eu vou ter 1 então olha a mudança né no controle clássico né no controle clássico né clássico né teta por teta asterisco era uma função de primeira ordem kp teta dividido por s mais kp teta né agora 1 né vamos interpretar né o resultado né uma função de transferência unitária né o que que seria a função de transferência que é unitária e né no domínio né da frequência né ela seria um ganho unitário né um ganho aqui b então né a toda a frequência então significa que com esse controle eu consigo então realizar qualquer referência de teta qualquer referência de teta que eu eu realizo né ao contrário aqui né dessa malha né que era uma malha de primeira ordem se a gente tirar o diagrama aqui né na frequência módulo né ela aqui né uma frequência de corte igual a kp teta né a gente viu isso né então né a priori né eu vou ter uma coisa assim né que vai tá né próximo aqui de 0 db né que é o ganho unitário vai começar perto decair e vai cair né 20 db por década né aqui eu vou ter menos 20 db por década né essa função aqui de primeira ordem né e aqui né eu vou ter o ponto 3db né que é o ponto da frequência de corte né pô olha o ganho né é claro né que nenhum sistema né consegue né sintetizar qualquer frequência independente de qual seja né vai ter um limite né o nosso sistema vai conseguir sintetizar pelo qual o nosso sistema vai conseguir sintetizar vai conseguir sintetizar toda e ou qualquer né referência né mas eu acabei né de falar aqui pra vocês né que vai ser um né bom então o que quer dizer esse comentário ou o que quer dizer desculpa esse 1 esse 1 né significa que a adição do comando explícito de velocidade faz com que a malha de posição ou a posição né tenha ou se comporte igual né a velocidade a gente fez aqui né a modificação né mas essa função aqui né de malha fechada né ela tem aqui né até coloquei ela aqui em cima né então ela já vai ser né um limitante o que que o comando explícito de velocidade faz é simplesmente fazer velocidade e não responderem da mesma forma o que faz sentido né porque né o que eu falei no final né da última aula né que o Fábio até fez o comentário né de de integrar né a posição e tudo mais é o que eu falei com ele que fazia todo sentido é o que que acontece se eu possuo né uma posição né que tem né uma determinada frequência né que ela varia aqui no tempo né com uma determinada né amplitude vezes um cosseno né de uma frequência aqui qualquer a minha velocidade exigida né então aqui no T né que é ômega agora eu lembrei porque eu não coloquei ômega né vamos colocar aqui ômega do M do movimento tá ômega M de T a minha velocidade aqui né no em função do tempo né ela vai ter amplitude dela né e vai ter um seno do mesmo ômega M de T né então né da velocidade da né vai ter a frequência né então não faz sentido eu conseguir sintetizar referências né de velocidade até uma determinada frequência ômega M por exemplo e não conseguir na posição se eu consigo fazer a velocidade chegar nesse ponto a posição também tem que porque eles estão né intimamente ligados né velocidade é a derivada temporal né da posição ou né no caso né a posição né é a integral do tempo né da velocidade então em termos né da frequência né que eu consigo variar né variar velocidade né a taxa aqui que eu consigo variar não tira os dois serem diferentes que é um intimamente ligado o problema é que o controle clássico né tá formaciona né a então eu vou voltar aqui no controle clássico tá pessoal vou tá aqui só pra exemplificar aqui no início da aula forma como o controle clássico funciona né com esse controlador aqui ele sempre precisa né de atuar com erro né então eu tenho aqui uma uma perda né de capacidade de resposta né se esse pé for muito alto né significa que eu tô aumentando né a frequência de corte na malha de posição a gente viu né que o KP é a própria né é a própria frequência de corte né o KP é a própria frequência de corte mas aí eu vou oferir o princípio da separação né que as malhas tem que ser mais rápida né do que as malhas externas então o que que acontece né o comando explícito de velocidade ele soluciona isso o que que acontece ele fala o seguinte ó eu quero fazer essa posição se eu quero fazer essa posição a velocidade tem que ser a derivada disso ele vai e adiciona né então esse comando né ele vai ser passado e pra velocidade pra malha de velocidade se a malha de velocidade conseguir realmente executar né de maneira perfeita eu vou conseguir executar a minha posição o problema o que que acontece no controle clássico quando vem só essa parcela aqui né só essa parcela aqui de asterisco a velocidade vai errada não é que a malha de velocidade não consegue utilizar a referência ela consegue só que ela vai receber uma referência errada uma referência menor e né a posição vai ser errada então o que acontece quando a gente coloca o comando explícito a gente deixa realmente né o movimento ser executado aqui pela malha de velocidade que é a malha mais rápida né e posição e velocidade ultimamente ligados e por que então tem malha de posição né da malha de velocidade a malha de posição né ela vai servir né pra tirar algum erro que porventura tiver né que não esteja relacionado né com a derivada então por exemplo né vamos supor que a minha derivada né a desculpa a minha posição ela tem a seguinte forma né ela tem a sua amplitude vezes né um de ômega mt né mais angulação inicial quando a gente derivar né isso daqui velocidade né a derivada dessa constante aqui é nula né então eu vou ter né uma velocidade que vai ter a sua amplitude igual eu coloquei ali em cima né vai ter sua amplitude né vezes o seno né esse comando aqui de velocidade vai executar essa posição mas e essa posição aqui né inicial e valor inicial como é que fica então o que que vai acontecer esse controlador aqui de posição ele vai né servir apenas para zerar o erro quando eu tiver né essas diferenças porque como a posição é integral né alguns valores vão ser perdidos né quando eu fizer a derivada por exemplo aqui eu dei um exemplo mais simples né de que tem um um valor inicial aqui na posição né na referência de posição que quando vai ser derivado vai se perder então a parcela P né ou o KP ele vai apenas né esses pequenos desvios enquanto a malha de velocidade ômega por ômega asterisco vai ser responsável né pela dinâmica né do movimento como colocar dessa forma então só vou mudar aqui né porque é ômega M de T né não é ômega de T ômega Pessoal alguma dúvida sobre o controle explícito de velocidade? Beleza então pra terminar tá eu vou desenhar aqui né novo diagrama completo tá então pedindo um comentário aqui pra vocês tô tentando fazer rapidinho aqui beleza beleza tá esse é o diagrama do controle explícito de velocidade né eu não representei aqui a função né do da instrumentação né você apresentei o resto o que que agora a gente quer fazer né bom né a gente vai começar né pra análise né do do nosso sistema tá a coisa que a gente vai fazer né vai ser a análise do que a gente chama de rígido né a rígido dinâmica né ela é uma mensuração né do que que entrada que não controlado como conjugado aqui de carga provoca né na saída né e uma forma né da gente avaliar o nosso controle é avaliar a rigidez dinâmica ou seja pra os conjugados aqui de carga né que o meu o meu sistema né ele vai receber eu consigo manter o meu ângulo eu consigo né é fazer meu ângulo né recupere né basicamente né vamos supor né imagina né que a gente tá ali né fazendo uma determinada posição né a entro conjugada né maior a tendência é ela cair e o nosso controle recuperar né quanto tempo né leva né pra recuperar né às vezes não recupera às vezes né o sistema começa a operar com erro né que fica é maior e aí eu tenho um erro né de quanto que esse erro né como que eu mensuro então a rigidez dinâmica ajuda a gente ter essa 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 ideia né de maneira geral a gente tira a rigidez dinâmica né como sendo né como se fosse o inverso né de uma função de transferência né função de transferência né saída por entrada né a gente vai fazer na verdade aqui entrar então eu vou tirar com vocês aqui né a função de transferência da rigidez não tá eu vou tirar né de novo fazendo consideração do nosso acionamento né que o nosso acionamento ele é 1 né ele consegue aqui executar o comando de conjugado né ele é rápido o suficiente então eu vou tirar aqui né essa função de transferência então eu vou tirar a função de transferência né é dessa né dessa entrada né na verdade da saída para a entrada né é o inverso né então é essa entrada aqui né eu vou desconsiderar ela vai ser zero né então se eu estou desconsiderando aqui né zero vezes s né essa saída aqui também zero tá o que que significa né significa que o comando explicitidade não tem efeito sobre a rigidez dinâmica tá a rigidez dinâmica tanto do comando clássico quanto do do controle com comando explícito são idênticas tá a rigidez dinâmica é idêntica o controle com comando explícito ele é melhor né na parte de seguir referência beleza então vamos tirar né essa essa de transferência né então eu vou começar né vou fazer ela aqui por partes né então eu vou ter né menos t mais menos t não desculpa né eu vou ter qual o zero aqui beleza mesmo eu vou ter tmstl né tudo isso vezes né um né eu já 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 tá aqui né j1 sobre js mais b vezes 1 sobre s então 1 sobre js ao quadrado mais bs isso vai isso vai ser igual ao tta tá então eu preciso né achar né qual é o te então vim pra essa parte o que que é o te bom quando eu olhar aqui né te né seria o te asterisco vejo g a então vem pra cá né tem a multiplicação aqui né também pelo controlador né de velocidade e vem aqui na realimentação então vamos começar aqui né da realimentação eu tenho zero menos teta nesse ponto aqui eu vou ter menos teta né esse ponto aqui eu vou ter zero então vai pra passar até esse ponto aqui menos teta vezes gp né vai ter se é menos teta menos gp aqui né subtrai a velocidade então menos ômina e eu multiplico pela função de transferência do meu para ter então meu te então meu te vai ser escrito né como se né isso daqui vezes o meu controlador de posição desculpa de velocidade então meu controlador de velocidade é kp ômega vezes s mais k i ômega dividido né por s vezes né aí eu entro isso aqui menos teta vezes o gp aqui né já vou substituir pelo ganho kp teta menos ômega ok tudo isso menos tl né menos tl e eu vou passar esse j aqui s ao quadrado mais bs para cá multiplicando então vai ser igual a teta vezes j s ao quadrado mais bs tá então retirar aqui né da já equação né ali né acompanhando diagrama de blocos porque agora né eu vou apenas trabalhar aqui com essa equação né eu vou fazer a seguinte consideração né ômega né ômega né é a derivada da posição né então ômega é igual a s tá porque eu quero transferência em relação até então eu vou transferir esse ômega tá bom quando eu fizer né tudo isso o que que eu vou né então vou repetir aqui a priori né com meu controlador por s multiplicado né aqui vai ser s né vezes teta então vai né com teta em desculpa tem um menos aqui que eu estou esquecendo né vezes menos teta que multiplica s mais kpth menos teta então só fiz a substituição por enquanto bom o que que eu vou fazer agora né eu vou fazer agora né é passar né o que tem teta para um lado e o tl né eu vou deixar do outro lado então né basicamente a gente tem que passar isso daqui né para esse lado vou ficar aqui com menos tl tá vai ser igual a teta mais b eu tô vendo se eu fiz algo errado pessoal me ajuda a ver se eu tô errado tô odiado que eu errei em algum ponto teta vezes gp ok né mais 0 menos teta menos ômega multiplica aqui por g ômega igual a t né então t menos tl vezes sim Davi ali é teta que multiplica jts2 mais bs mesmo lá em cima aqui é é né aqui tá faltando até o s né enfim não acho que eu não errei em nada não pessoal né aí essa multiplicação aqui né na verdade o que eu vou ter eu vou ter eu vou ter t vezes né e multiplicando pela pela função do controlador né então mais teta vezes né a multiplicação disso com a função do controlador e vai passar pra cá positivo eu vou ter mais teta multiplica né quando eu multiplicar s mais kp teta pela função do controlador né o que que eu vou ter eu vou ter kp ômega vezes s ao lado né eu vou ter é multiplicando s né k i ômega vezes e esse ganho aqui né kp teta e kp ômega né multiplicados então eu vou ter isso aqui kp ômega vezes kp teta mais k i ômega vezes s e o ganho aqui né é o denominador né com zero vai ser k i ômega mais kp teta kp ômega kp teta é tudo isso aqui dividido por s esse mesmo não é não errei não então vamos lá é quando eu somar né quando eu colocar os dois tetas sem evidências né eu vou somar isso daqui com isso daqui então eu vou ter menos tl que vai multiplicar teta né então vamos lá eu vou ter aqui né um termo de s ao quadrado aqui não tem nenhum termo em s ao quadrado porque como está dividido por s esse termo aqui de s ao quadrado vai virar s então s ao quadrado vai ser só j vezes s ao quadrado né mais agora todos os termos com s então eu tenho aqui a inércia né eu desculpo o atrito b e aí eu vou ter esse termo aqui né que está ao quadrado né quando eu dividir por s vai dar s então eu vou ter aqui b mais kp ômega vezes s né o termo né sem nada né com s dividido por s termo sem nada então kp ômega vezes kp teta mais kp ômega e eu vou ter um termo aqui né um sobre s então vou ter um termo aqui kp ômega vezes kp teta dividido por s né então eu já vou fazer aqui direto né a minha rigidez dinâmica na verdade é porque o teta aqui né dividindo vai ser isso daqui né então se eu passar ao menos também né se a gente tentar fazer um esboço né em geral a gente tira um módulo né então seria assim menos né se fosse o módulo então se a gente fizer o diagrama de bode né como que seria o diagrama do módulo né dessa função aqui né na frequência então eu posso né separar né essa função né aqui de acordo né com né é estão aqui na frequência né aqui 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 e aqui né que eu vou pulando eu vou aumentando né a frequência então o que que acontece como que é essa função aqui para baixar as frequências né aqui aproximando zero o comportamento predominante é esse daqui né então eu vou ter alguma coisa né parecido né com uma questão de um controlador do TPI né na frequência então isso que vai caindo aqui né com a minha frequência né à medida que eu vou né passando né aumentando a frequência o que que vai acontecer né esse termo vai começar a ser mais influente então apesar desse termo tá diminuindo a influência daqui vai começar né mesmo que isso diminua mais é não vai cair né a minha função porque eu vou ter aqui essa influência desse termo que é mais ou menos constante à medida que a minha frequência for subindo né esse termo aqui né vai começar a ser ainda mais esse termo aqui vai começar a predominar por fim né vai predominar o termo quadrático eu vou subir aqui com um valor né muito mais elevado meu Deus bom acho que vocês entenderam né então eu tenho né essa curva aqui né isso aqui né no frigido dos ovos né são né assíntotas né então né não é tão assim né é rigoroso né mas o que a gente vai perceber é o seguinte essa inclinação ela vai depender de ômega vezes kp teta essa daqui né vai depender de kp ômega kp teta mais k e ômega essa daqui vai estar ali em termos de controlador ao ganho proporcional da velocidade e essa tem como né quem vai limitar né o motor a altíssimas velocidades vai ser a inércia né eu não vou conseguir imprimir velocidades altíssimas né por causa da minha inércia né da minha massa mas o que que eu tenho aqui né eu tenho aqui agora né uma forma de fazer a minha análise né então se eu sei mais ou menos como que o meu tl se né se eu sei que ele vai ter uma determinada frequência um comportamento eu posso pegar agora a minha rigidez dinâmica e ver né em qual ponto né o meu o meu até o meu conjugado de carga se encontra né a fim de que eu escape da região aqui né de baixa rigidez dinâmica né essa região aqui né é com a menor rigidez dinâmica né você né significa né que é a região onde né então aqui diz respeito ao ganho tl sobre teta então significa que essa região é a região onde né o menor tl né afeta mais a minha saída minha saída teta então se a gente olhar aqui né por que que a gente usa né controladores do tipo PI porque quando né isso aqui né num coisa zero né isso aqui vai né só crescendo né à medida que a frequência né for diminuindo então se eu tenho né um conjugado de carga né que ele seja do tipo contínuo né ou seja ele vai ele se estabilizou né ou seja ele é um valor fixo aqui eu sei que o palador vai conseguir né zerar o erro né porque o que a rigidez aqui é infinita na frequência zero né à medida que a minha frequência vai diminuindo né é esse termo aqui vai aumentando no limite de quando é zero esse termo é infinito ou seja eu precisaria de um ganho infinito de TL para mudar a teta eu consigo né seguir referências com isso é claro né que aqui no degrau né é uma descontinuidade então aqui tem todas as frequências por isso que o nosso sistema ele tem um tempo de resposta né que é o que que é justamente né quando a gente olha aqui né todas as frequências né eita a gente vê né como como que afeta né mas a gente sabe que vou conseguir né responder ou eu vou zerar o meu erro né é só um minutinho é só terminar de maneira geral essas né frequências aqui né de interesse né costumam né ser próximas tá não é exatamente mas ser próximas tá de ômega 2 e aquele ômega 3 né 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 ser próximo a gente consegue aqui mais ou menos delimitar é certinho não mas mais ou menos você levantou a mão Davi é sim Guilherme eu levantei a mão é porque eu não entendi direito o porquê que vai a parte azul que você pintou vai influenciar pouco no na saída não 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 é que vai influenciar pouco na saída a parte azul é justamente a parte onde o distúrbio mais afeta a saída o menor TL afeta mais o teta ah sim mas isso aí tem baixas frequências é por isso não ó baixas frequências aqui ó a frequência tá aqui baixa frequência tem uma boa regididade dinâmica que é o ganho é alto tá a chuva aqui ó ela começa lá no alto vai baixando estabiliza e volta a subir isso aqui é um ganho isso é um ganho ok essa região aqui é a região né o ganho essa região aqui o que que significa o menor ganho né significa que eu preciso de um TL para afetar mais o meu teta né vamos pensar esse ganho né esse ganho em termos de módulo né ele é TL sobre sobre teta certo então o que que acontece né eu vou entrar com um TL e quero saber né efeito dele né sobre o meu teta esse TL aqui né TL ele tem né ele é um número complexo né aqui né então ele tem módulo e e ian desculpa né módulo ian ele ele tem né um módulo e uma frequência né então TL aqui né no tempo ele pode ter ter várias frequências eu estou analisando né a evolução dele na frequência né então imagina que cada ponto desse né aqui no grama é uma frequência né então é como se eu tivesse né um TL de T né igual uma amplitude né de T vezes né cosseno de ômega né de T vezes T né e aí aqui né eu estou vendo né o que que acontece né pra quando essa frequência do meu TL né começa a variar aqui né desde frequências pequenas né até frequências mais elevadas então isso aqui é a frequência do TL tá então o que acontece aqui nessa região compreendida né né as duas faixas de frequência que é um diagrama na frequência né são as frequências né em que eu vou precisar né ou em que o módulo do TL né então se o ômega né se o ômega t tiver né nessa faixa aqui eu vou precisar de uma amplitude menor pra né impor um erro no teta né pra 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 fazer ou pra modificar o meu teta ou seja essas frequências né o distúrbio com frequências ele ele vai ter um impacto maior ele vai ter um impacto maior ao mudar a saída ao tirar né então vamos supor né que a minha saída né aqui né esse meu teta de T é fazer aqui mais embaixo né desenhar um gráfico maior então vamos supor né aqui é o meu teta de T então vou fazer uma referência contínua tá é só pra você dar meu desenho né desculpa não é teta né o teta não é o teta de T né então eu tenho aqui né um valor sei lá né de referência então meu valor de referência né valor vermelho aqui e aí né o meu teta tá seguindo aqui a minha referência né aí chega né num instante aqui né ter zero aqui qualquer né o o meu conjugado de carga né e por exemplo vai provocar né no meu teta um ele vai sair né ele vai sair aqui da minha referência né e depois eu tenho que tentar voltar pra ela né a tese dependendo da amplitude ou da frequência né do distúrbio né eu posso não conseguir né voltar então vamos supor né que eu estou até aqui contínuo eu achei referência né mas o meu conjugado de carga ele não não é contínuo né então eu vou né no início aqui né sem conjugado de carga tá seguindo aí no tempo aqui t zero né vai entrar um conjugado de carga com uma determinada frequência e aí por exemplo meu teta ele vai ele não vai seguir ele vai começar a oscilar em torno da referência e aí eu vou por exemplo perceber né que a oscilação né dessa referência aqui né do meu teta né da minha saída de t vai ser né a mesma né vai ter uma a mesma frequência né que a frequência aqui do meu conjugado de carga ou seja né o meu conjugado de carga tá afetando a minha saída né é a impor uma dificuldade aqui né nele seguir a referência aqui eu tô fazendo né uma varredura de como que se comporta né é essa influência né do conjugado de carga na saída das várias frequências então essa faixa que é azul né é uma faixa né de frequências onde as menores amplitudes afetam mais então por exemplo eu posso ter uma amplitude que é desse jeito posso ter né dependendo da amplitude né algo que afete né a minha referência vou exagerar aqui tá algo que afete a minha referência né que no instante T0 dessa maneira né o quanto a minha a minha né a minha saída vai ser afetada da amplitude né do conjugado de carga e da frequência algumas frequências conseguem afetar mais a saída né com amplitudes menores ou seja né valores naquelas frequências afetam muito mais né a ideia do da rigidez dinâmica é um pouco essa sabe é tentar quantificar um pouco né o como que a saída afeta a a distúrbio né o conjugado de carga afeta a saída não sei se eu fui claro se não fui pode pode falar tá pessoal foi claro sim pessoal tá tudo vocês entenderam o que é rigidez dinâmica beleza então pessoal isso era tudo que eu queria falar com vocês né no encontro de hoje na semana que vem eu devo abordar algumas questões desse controle então eu vou abordar uma forma diferente de fazer o controle né que não trata mas seria algo como sendo equivalente vou abordar né um pouquinho mais sobre a malha de velocidade vou mostrar pra vocês algumas simulações né questões de de respostas né inclusive né que vão ter que fazer no trabalho e deixa eu ver se tem mais alguma coisa de controle de posição eu acho que é isso talvez no próximo encontro eu acabe a parte de controle de posição não sei né é mas enfim essa esse encontro é o que eu queria falar pra vocês pessoal alguma dúvida né seja não precisa nem ser sobre o encontro específico de hoje sobre a disciplina de maneira geral eu só pra isso diz respeito a 35 mas eu comentei com o pessoal que teve né a teve né a aula ontem né até mostrar aqui pra vocês sigam é eu coloquei né esse arquivo aqui sei lá o meu trabalho tá lotado coloquei pra vocês né uma parte do Scheng né essa primeira parte né é só pela equação 3.51 né que basicamente né fala como calcular né exponencial de uma matriz né ele faz a expansão né de teiro então basicamente né é lá isso aqui né a gente faz né um programinha né ser recursivo né que é um somatório né e faz aqui né a a expansão né em série de tela pra calcular né a exponencial de matriz é porque que a gente precisa calcular exponencial de matriz né então ele fala aqui né do sistema espados né eu até coloquei tudo aqui né que ele faz as considerações e aí aqui né ele adota né a questão da discretização né tomar a derivada né daquele jeito né muito simples né um x menos o outro já tem uma maneira muito inteligente né e aí ele acaba né criando né outras matrizes né o ele vai criar aqui né que eu comentei né com com vocês né o o o ad e o o né que são as matrizes discretas para equações para xk mais 1 né igual a dxk mas bd o k né e aí aqui né ele fala né como que calcula né então o o a matriz ad né é exponencial né da matriz a vezes o tempo de amostragem né então o tempo de amostragem né ele é ele é algo né que é que é fixo né no nosso caso então eu consigo calcular isso né calculo aqui né ele mostra aqui né por essa por essa matriz né que é a expansão né em série de tela da função exponencial então eu escolho né um valor muito alto aqui né para representar bem a minha exponencial e tem né calculado aqui né essa matriz né e né o que eu vou ter aqui né depois né ele mostra aqui né é é é o cálculo né do B né na verdade eu apresentei aqui né o cálculo é mais o cálculo esse aqui como se é o cálculo do A mas esse é o cálculo do A é a equação né 3 3.1 3.1 3.51 né ele tem o cálculo do B né e aí ele chega aqui né na expressão né do BD né inversa de A né menos AD né menos a identidade vezes a matriz B né então o MATLAB é um comando se eu tinha falado se quem não tiver uma MATLAB e tal né é a mente né escrever uma função né de multiplicação de matriz e uma função de recursiva né pra calcular né o somatório e fazer a expansão série de tê-lo né vocês devem ter visto isso em em algoritmos um ou dois né um dos dois né são funções clássicas né de algoritmo então não é né fazer né é relativamente simples implementar então né quem não no MATLAB né não vai ter problema nenhum implementando isso em qualquer linguagem de programação né só só escrever as funções né vai gastar um pouco mais de tempo né programar sempre tem que ter que ter muita atenção pode errar uma coisinha ou outra mas em termos de dificuldade né em termos de dificuldade de programação né não é um algoritmo né muito vocês vocês devem ter visto algoritmos mais complicados em AEDS 2 né fila lista enfim é quicksort bubble sort a a coisa básica né de AEDS pessoal mais alguma dúvida bom se não tem dúvida eu vou parar né aqui a apresentação romper a gravação a a a a Obrigado.